Esse mundo fica num lugar distante do universo. Lá você ficará seguro. Mas eu não quero ir sem você. Esse é o meu povo e eu diria que sou a criatura espacial queridinha deles. E daí se ninguém sabe que eu existo? E se for descoberto, vou seguir as orientações da Garra Longa e usar os anéis pra fugir pra outro planeta. A minha pessoa favorita é o Lorde Dunnans. Protetor desta cidade e defensor de qualquer criatura. Grande ou pequena. E apesar de todos esses seus supostos amigos, no fundo, você ainda é muito solitário? Talvez com medo de ficar sozinho pra sempre? É isso aí! É! Eu consegui! Vocês viram? Eu consegui! Consegui! Eu sou sozinho. Totalmente. Pra sempre. A 20 minutos, uma explosão de energia acabou com a eletricidade em todo o noroeste do Pacífico. O extraordinário é que descobri peso, altura e curvatura da coluna exatos dessa criatura. E meu computador não acha nenhuma compatibilidade em lugar nenhum do reino animal da Terra. O que você é? E por que estava se escondendo na minha garagem? Eu precisava de um lugar seguro e fui a única pessoa em quem eu pensei, Lorde Dunnans. Preste muita atenção, Sonic. Você tem um poder diferente de tudo que eu já vi. E isso quer dizer que alguém sempre vai cobiçá-lo. Seja lá o que for essa criatura, é nosso trabalho capturá-la, neutralizá-la e descobrir a fonte do seu poder. Estão atrás de mim. Quem está atrás de você e o que isso tem a ver comigo? Eu não tenho tempo pra explicar. Precisa me ajudar. Eu quero que me leve pra São Francisco pra pegar os anéis de volta e usá-los pra ir pro planeta Cocumelo. Tá se divertindo? Já pode tirar isso da sua lista de coisas, né? Que noite importante. Que lista de coisas? Lista das coisas que você quer fazer na vida antes de bater as botas. Eu tenho que fazer a lista. Fazer um amigo de verdade. O quê? Qual o problema? Tem tanta coisa que eu nunca fiz. E agora que vou sair da Terra, acho que perdi minha chance. Eu vou sentir falta daqui. E eu preciso sair da Terra pra me salvar, mas e se a Garralonga estivesse errada? Talvez eu possa viver aqui. Seu melhor amigo é um imã pro perigo. Ah, tá se achando o meu melhor amigo, é? Agora eu só preciso pensar em qual lugar eu quero que apareça no anel e jogar ele. É só isso? Conseguimos? É, conseguimos. É que, eu sei lá, eu gosto de você. É claro, mas não somos melhores amigos. Aí, pena que não deu pra gente fazer tudo da sua lista, cara. Eu só quero que saiba que os últimos dois dias foram os melhores dois dias da minha vida. Você não tem certeza se quer ir, né? Eu não quero ir, mas não posso ficar. Se eu ficar aqui, vou deixar todos em período. Por que arriscaria sua vida por essa coisa? Ele é só um alienígena bobo. O lugar dele não é aqui. Esse alienígena sabia mais sobre ser humano do que você. O nome dele era Sonic. O lar dele era aqui. E ele era meu amigo. Este é o meu poder. E eu não vou mais usá-lo para fugir. Vou usá-lo para proteger meus amigos. Você conseguiu. Aí, a gente conseguiu. E aí, a gente conseguiu. E aí, a gente conseguiu.